O que é o Ixmoves? Fala meu povo, de buenas? Continuando com a série 1 conceito por vez, vamos falar do próximo conceito, Golpes Ix, OSX ou Ixmoves. Os Ixmoves são versões mais aprimoradas dos golpes especiais dos personagens, porém custam recursos. No Street Fighter V você precisa de 1 terço da barra de super pra realizar um Ix. Esse conceito surgiu na série Darkstalkers, onde, com a realização do comando especial mais 2 botões, resultava numa versão mais forte do golpe que consumia a barra. Depois do Street Fighter IV, o conceito de Ix se tornou ainda mais popular, aparecendo em diferentes variações em outras séries, como King of Fighters 13 e 14, Mortal Kombat 9 e 10, Injustice 1 e 2. Pra realizar um Ix, é necessário ter 1 terço da barra de super. A barra de super é dividida em 3 partes, e fica acesa e com OSX brilhando ao lado, indicando quando você pode usar um desses ataques. Quando um ataque Ix é realizado corretamente, o personagem tem normalmente alguma indicação visual na tela, diferenciando dos ataques normais. Se você vai ter 5, seu personagem brilho de laranja e tem um efeito aquarela estiloso pra caralho. O comando pra um especial Ix é exatamente o mesmo pro especial normal, com a diferença que você deve apertar 2 botões da mesma categoria ao invés de 1. Por exemplo, Hadouken Ix do Ryu é feito com a meia lua pra frente e qualquer 2 botões de soco. Já o Edge, por ser um personagem diferenciado, ele realiza o Ix do Psycho Upper com 3 botões de soco. Para os especialistas que tem variações dependendo da força do botão usado, as ações Ix serão feitas com combinações específicas de botões. Por exemplo, os Couters da Colleen. Para conseguir a versão fraca do golpe, os botões que você precisa apertar vão ser o fraco e o médio. Para conseguir a versão médio, você vai ter que apertar os botões fracos e fortes. E para conseguir a versão forte, você vai precisar apertar os botões médios e fortes. . Nem todos os especiais necessariamente tem uma versão EX, por exemplo, o Psycho Horizon do Edge ou o Lariate do Zangief. Você pode conferir quais especiais tem versões EX na lista de comando do personagem, onde você vai poder ver um símbolo EX na parte direita da lista. As propriedades adicionais dos golpes EX são das mais variadas. Eles podem ter maior dano e stun, invencibilidade a projéteis, ataques normais ou agarrões, absorver ataques com armors, ter mais velocidade, não serem puníveis caso o oponente defenda, serem extensores de combo ou iniciar combos, terem mais acertos ou serem até mesmo um ataque completamente novo. A lista é infinita e é muito importante se familiarizar com os efeitos de cada EX do seu personagem. Descarição do seu personagem. E até o próximo vídeo. E até a próxima.